Música Aleluia, Pai do Senhor pra igreja irmãos Amém meus amados Que Deus possa abençoar a vida de vocês Quero agradecer aqui ao pastor Cássio Nascimento A sua esposa, a pastora Marcia Que Deus possa abençoar rica e abundantemente Também a vida, a Simone né Que recebeu a gente lá na casa né A Simone, que Deus possa abençoar a vida da Simone Ela deve estar por aí, com as suas filhas Também quero agradecer a Deus pela vida do preletor Que Deus possa abençoar a vida do pastor Também a todos os pastores, ministros, missionários e homens de Deus Amém? Eu não conheço todos, mas Jesus conhece O Senhor conhece Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um Ali atrás vai estar o nosso material É um material, é uma cocada que a gente vende Abençoada É, esse dinheiro A gente agaria fundos pra continuar É, fazendo a obra missionária né É, gravando CD, gravando clipes, gravando DVD É com esse dinheiro aí, da cocada, dos materiais Que você mantém a obra que o Senhor confiou em minhas mãos Então se você depois quiser nos abençoar Eu vou estar ouvindo a palavra de Deus Vou estar ali comendo da palavra do Senhor E também vou estar ali, né As meninas vão estar ali, ali atrás, né Tem um, 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 uma bolsa vermelha ali atrás E tá com o nosso material lá Você vai lá, você tira a foto, abraça e compra o material E abençoa a nossa vida Amém 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 Dê uma paz do Senhor a essa pessoa E diga pra ela, Deus está abrindo o mar Pra que você possa passar Amém Eis o mar Atrás vem faraó Aleluia Dó menor Por que nos trouxe aqui Moisés É É É A esse lugar Israel Assim lamentou então Aleluia Moisés A Deus falou É Que Deus lhe falou Por que Como é que é que ele falou? Toca nessas águas Cadê o baixo? Vem bater Vem fazendo O mar se abriu Aleluia E Israel E Israel passou Por que Por que A mim? Como é que é? Como é que é? Toca nessas águas Mas o mar se abriu Aleluia! Aleluia! Oh! Lá vem Fará Fará morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Lá vem Fará Fará morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Mais rápido, mais rápido Uma coluna de fogo durante a noite O quebrados paravam Israel prevalecia Na frente seguia E a noite pra ele Tornou-se em dia Israel prevalecia Na frente seguia Tornou-se em dia E lá vem Fará Israel chegou primeiro O Senhor é Deus E lá vem Fará Ai, 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 ai Israel chegou primeiro Aleluia! Nabote Me vende Então droga Então me dá Aleluia! Nabote Me vende Me vende Então droga Então me dá Tu só leva a minha Se tu me matar Hoje é o sapel Manda matar ele Hoje é o sapel Hoje é o sapel Manda matar ele Hoje é o sapel Manda matar ele Hoje é o sapel Oh, que coisa linda Hoje é o sapel Vem comigo Passei noites Em claro Quase me esperei Meus irmãos Me venderam Só porque eu sonhei Fui jogado Entre as cinzas Por Deus não negar Reacabe a minha vinha As afrontas Foram quantas Que eu até adorci Fui chamado De adulteiro Mas não esmoreci É Deus quem te sustenta E você vai falar Reacabe a minha Tu não vai levar Reacabe a minha Vinha Ai, 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 ai Reacabe a minha Vinha Tu não vai levar Dá o microfone aqui pra ela Eita glória Aleluia Dá o microfone pra ela aí Pra ela Nabote Me vende Eita droga Então me dá Então me dá Ele mandou Minarava Nabote Me vende Eita droga Então me dá A pessoa leva Chá Hoje é sapara Ele mandou Minarava Aleluia Levanta suas mãos ao alto Em nome de Jesus Aí Deus vai levantar teu ministério Nessa madrugada Sabe por que Igreja Sabe por que Tu pode ser pequeno Mas Deus vai te usar Tu não pode ter dinheiro Mas Deus vai te usar Você é rejeitado Até pela família Mas o meu Deus Ele vai te usar Tu não tem um carro novo Para tu andar Tu não tem sapato novo Para tu calçar Eu quero te falar Que hoje te chamei E vai sair daqui Hoje o novo rei Segredo chamo Vem Ei Ai, 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 ai Segredo Samuel Como é que é? Não olha Segredo Samuel Como é que é? Glória, glória, glória Ei, segredo Samuel Ei, ei, ei Segredo Samuel Quero ver, quero ver, quero ver Nabote Baixinho Me vende Não vendo Então troca Eu não tô Então me dá Então só leva a minha vida Assim tu me atas Nabote Desiste Eu não desisto Vai embora Eu não vou embora Desiste 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 Vai Vou cá na glória Que tu dá É um demônio que cai Ai, ai, ai Me dê a sua mão aqui Levanta a mão dessa pessoa lá em cima aí agora Segura aí o nome de Jesus, filho Continua baixinho, baixinho Isso Pega a mão dela e levanta a mão dela lá em cima aí agora Olha pra ela com o olhar de profeta e fala assim Você não veio aqui pra passear Súria Reba Você não veio aqui pra passear Você veio aqui pra guerrear Pega a mão dela Segura a mão dela Pra tá com medo de que, rapaz Fica de dois em dois aí Ou de três em três Alá, avara Súria Reba Sérria Fala pra ela assim Enquanto você adora a Deus aqui Ele vai fechando o caixão lá na tua casa agora Levanta a mão dela Levanta a mão dela E fala pra ela assim, ó Ei, meu querido Paladinha E deixa Deus te usar Nessa adoração Enquanto tu adora Ele fecha esse caixão E deixa Deus te usar Nessa adoração Enquanto tu adora Ele fecha esse caixão E deixa Deus te usar E deixa Deus te usar Nessa adoração Enquanto tu adoração Fecha esse caixão 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 Olha lá, olha lá Deixa Deus te usar E ele grita Olha lá Olha o vaso 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 A lambada chã da aranha Eita, ai, ai, ai Vem Aplauda o Senhor aí, igreja Depois da palavra a gente canta mais em nome de Jesus Pastor Pastor